Oi, gente. A gente chegou aqui em Gramado e a nossa ideia é fazer passeios mais baratos. Primeiro porque não temos dinheiro para fazer passeios caros e segundo para dar dicas de lugares baratos. Porque o pessoal geralmente pensa que é Gramado, o olho da cara e realmente tem coisas muito caras aqui. Mas a gente vai fazer alguns passeios mais baratos hoje e muitos passeios de graça. Porque a cidade tem muita coisa... Procurar locais baratos para comer e não comer nos lugares de R$100, R$100. Exatamente. A gente vai atrás dessas coisas e aí vai ficar de dica para vocês. E a cidade é muito, muito, muito bonita. Então, assim né gente, você só andar aqui que é de graça ainda, já vale vir aqui. Então a gente vai dar essas dicas ao longo do vlog. A gente tá aqui em busca do restaurante barato. A gente viu no Google que tem um restaurante de buffet livre por R$23,90. A gente achou um mais lá atrás de R$29,00? R$28,90. Eu vou deixar a foto aqui do lugar. E ele é na Borges, que é a rua principal daqui. Então é bem de boa para achar. Então já dá para almoçar por menos de R$30,00. Esse é o McDonald's daqui. Olha como é bonito. Será se está enevoado? A gente almoçou num restaurante que eu pensei que era R$23,90. Era R$38,90. Era R$38,90. R$38,90. Mas assim, valeu muito a pena. A comida era muito boa. Tinha buffet de sobremesa livre. Era R$38,90 buffet livre e sobremesa livre. E foi assim, excelente. Tinha a opção do peso também. O quilo era R$60,00 e R$75,00. E eles disseram que você podia botar tudo que você quisesse e no final ver se ficava melhor você fazer no peso ou no buffet livre. Então, pessoal, bem gente boa. Mas a gente no caminho para cá, que a gente está indo para o Lago Negro, a gente já viu outros restaurantes que tem realmente almoço por menos de R$30,00. R$25,00, R$26,00. Sim, sim. O bom do restaurante que a gente foi, o nome era Ita, é que lá tinha muita comida típica aqui do Sul. Então, tinha churrasco, tinha tortei, que é uma massa típica daqui. Tinha sobremesa. Polenta frita. Polenta frita. Então, é bem interessante para quem não quer gastar muito dinheiro, mas quer provar comida típica daqui. Agora a gente está indo para o Lago Negro. A gente está aqui, gente, no meio do nevoeiro. Jesus ajuda nós. Inclusive, virei a câmera. Se eu estivesse em qualquer outro canto, pelo amor de Deus, eu já estava aqui clamando pela minha alma, né? Mas como Gramada é uma cidade de mentira, por isso muito segura, estamos aqui. Chegamos no Lago Negro, mas olha que situação. Que lago, né? Está tudo muito enevoado, gente. Tanto que tem muito turista aqui, né? E o pessoal está meio frustrado, porque não dá para ver muita coisa. Mas eu estou amando essa vibe meio gótica. Olha que coisa linda. Olha, dá para ver um pouquinho. Só que aqui já não dá para ver nada. Acreditem, isso aqui é o Lago Negro. Esse é um passeio de graça e é uma das coisas principais, assim, que você encontra aqui em Gramado e é free. Só o pedalinho que você encontra no Lago, que eu acho que é 45 reais por pessoa. Mas fora isso, você dá uma caminhadinha ou paga um Uber, que assim, é perto. Não vou dizer que é barato, porque aqui depende. Mas dá para vir a pé, foi o que a gente fez. Aí a gente veio aproveitando, vendo os bairros e tal. É muito bonito. Vimos morrendo com a ladeira. Assim, a gente morreu um pouquinho com a ladeira. Mas a gente veio a pé, demorou meia horinha de caminhada e a gente está aqui. De graça, a entrada, como eu disse. E é uma coisa que dá para você vir aqui, trazer, sei lá, uma toalha. Não vou fazer um piquenique se quiser, mas aproveitar um pouquinho aqui. Gente, altos pés. A gente aqui, ó, largou a mão de ser mão de vaca e pagamos aqui o pedalinho. Muito legal. A gente largou a mão de ser mão de vaca e descobriu que era 50 reais o pedalinho. A gente descobriu que era 50 reais, né? 25 para cada uma. Então é um passeio legal e de boa, não muito caro. E nós estamos aqui. A gente vai já mostrar para vocês como é aqui por dentro. Se a gente sobreviver. Se a gente sobreviver. Só que o babado é que nós duas somos muito baixinhas. Aí a gente está deitada assim para conseguir alcançar o pedal. O tempo abriu. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Nunca tinha visto esse lago de dentro. Muito bonito. A gente está aqui agora onde? Eu já aqui, acabada já. Acabadas as notas. Nós estamos na Gramado de verdade. Gente, quando eu falo que dá para economizar, é porque assim, Gramado, apesar de ser uma cidade muito turística, é uma cidade que mora gente aqui, entendeu? Cidadãos de Gramado. Então essas pessoas não vão viver só nos restaurantes de 100 reais, 150. Com certeza. Tem que ter as coisas que dá para todo mundo, né? Então a gente foi aqui nessa rua. O nome é Tristão Oliveira. É tipo um centrinho da cidade. Não o centro turístico. O centro da cidade mesmo. É algo. Tanto que você vê todo tipo de loja. Aí a gente veio aqui comprar um pão muito famoso daqui, né? Bem típico. Chama Cuca. Só que a gente chama de Cuquinha. É tipo um pão doce. Esse aqui desse supermercado que a gente comprou. Depois eu vou cortar e botar um take aí da Cuquinha para vocês verem. É muito boa. O Pedro, ele já vinha para cá, ele vinha para Gramado, né? Ele servia num seminário aqui. Pode parar, né? Ele servia num seminário aqui. Então ele sempre vinha para cá. Então ele conhece várias coisas bem locais. E uma coisa que ele ama é essa Cuquinha. Aí a gente veio comprar para ele. Porque só viemos nós duas e ele não veio hoje. É isso. Existe uma parte mais barata. Entrar nessa rua é tipo entrar em outra cidade. É. É outra cidade, gente. É outra cidade. Mas é bem legal. Oi, gente. Já estou em casa. Não estou mais em Gramado. Estou assim com essa cara de cansada com os pés aqui para cima doendo. Porque a gente andou demais. Mas em finalizar esse vlog. Como eu disse, a gente passou lá só num mercantil local para comprar Cuquinha. Vou deixar vídeos aí, uns takes da Cuquinha para vocês verem. O bom disso é que tipo, acho que dá uma experiência mais local ainda, né? Então tem muita coisa legal assim, de pão, doce. Fora as coisas clássicas que a gente vê por lá. Fundi, churrasco, esse tipo de coisa. Eu vou deixar aqui, bem aqui assim, a quantidade de dinheiro que eu gastei hoje. Com comida, né? E com passeio. Porque assim, o único passeio pago que a gente fez foi o Pai Dalinho. Mas eu vou colocar aqui. Vocês viram que a gente fez bastante coisa. E isso foi o que a gente gastou total. Isso aqui é o preço de uma refeição. Se você for fazer uma refeição muito cara, sei lá. O restaurante do Pirata, por exemplo, lá, é mais do que isso. Então, acho que foram algumas dicas. Deu para perceber que mesmo em Gramado, que é uma cidade mais cara, dá para pagar mais barato, né? Você pode ir para lá, pode escolher uns rolês caros, mas dá para saber que tem rolê barato também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. É algo bem diferente do que eu costumo fazer aqui, né? Um vlog assim, de viagem. Mas enfim, comentem aqui embaixo se vocês já foram para Gramado, já vieram aqui para a Serra Gaúcha. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo com a pessoa aí que você sabe que vai vir aqui para a Serra. Gente, eu estou aqui tentando finalizar este vlog, mas meu marido e minha amiga estão aqui rindo da minha cara. É isso. Deus abençoe vocês. Até a próxima! Tchau!